Agora presta atenção nesse caso aqui ó Um homem furtou Uma paróquia na cidade de Campanário E depois Devolveu tudo que havia levado Ó Deve ter se arrependido no mínimo né O caso foi registrado na manhã dessa sexta-feira O Fantoni tem uns detalhes É Fantoni, fica falando aqui Vai cometer furto ou roubo dentro de igreja A consciência pesou aí né Fantoni É Nicomédi como pesou E ainda bem que pesou né E ainda bem que pesou Os funcionários da paróquia de Campanário Foram surpreendidos com a Presença de um cidadão Na manhã de hoje Ele retirou alguns objetos Levou alguns produtos que ele achava Que tivesse algum interesse pra ele E aí Nicomédi rapidamente Apareceram os anjos né Tem sempre o anjo da guarda Pra poder chegar E replava A polícia foi acionada E aí o anjo da guarda chegou E bateu no ombro do cidadão Amigo Volta lá Devolve o que você levou Que aí fica melhor pra todo mundo né E aí ele foi lá Devolveu os objetos E aí em função Dessas Desse ato dele Até porque Há também No código penal E sempre visto E você sabe Versar sobre isso Muito melhor do que eu Nicomédi Que quando o cidadão Pratica um delito E ele Repara o dano Ou reverte aquilo Né como nesse caso aí Houve a devolução de tudo Aí a própria autoridade Da paróquia lá Dispensou providências Essa foi a informação Que nós recebemos Da polícia militar Houve sim Houve sim a ação Desse cidadão Que é um morador Em condição Um morador em condição Socialmente vulnerável Ou uma pessoa Em condição De residência Na rua Também conhecido Popularmente como Mandarilho Então ele tentou Realmente ele praticou Esse ato Lá contra a paróquia Mas foi rapidamente Resolvido a situação Que bom né Nicomédi Que bom né No caso que a gente Mostrou aqui recentemente De furto de Na verdade de roubo De materiais Na igreja Assembleia de Deus Aqui de Milford Aqui em Valadares É Reiterado as vezes A pessoa estava indo lá Aí teve que ter providência Nesse caso Que você está contando É diferente Se arrependeu Está tudo resolvido aí Mas não pode praticar isso não Pelo menos O boletim de ocorrência Tem que ter Tem que ter Tem que ter Obrigado Foi Antônio Perço E Vitor Cuida Daqui a pouco vocês voltam aqui